Eu queria fazer dois pontuamentos aqui só. Primeiro com relação aos esqueletinhos, a imagem que me veio na cabeça seria aqueles aliens bem brancos, cinzas, muito magros, meio esqueléticos, aquela coisa. É, hoje eu sei que é. Sim, mas uma criança viria aquilo e falava, esse ser meio esquelético, magrelo, bem branco, aquele olhão, rosto meio de caveira. E outra coisa que eu achei interessante que você falou é que seu pai encontrou livros na Biblioteca do Exército. Isso. Isso é bem interessante. Eram livros de projeção astral ou livros sobre alienígenas? De projeção astral. E depois, quando eu narrei as experiências com naves, o meu pai conseguiu também livros que tinham fotos de naves. Aí eu conheci que existia uma literatura ligada a discursadores e tudo mais. Então, é algo que, com certeza, o Exército já tem conhecimento, já estuda isso há muito mais tempo do que a gente imagina. A gente teve experiências nesse sentido também. Muito legal. Você quer contar agora a sua história? Eu vou contar. Então, até eu estava comentando no programa ontem, e bora lá. Eu estava mais ou menos com uns nove anos, e a primeira vez que tive contato físico, comigo aconteceu diferente, foi primeiro o contato mais físico, foi ver um ovni. Estava brincando no jardim, com uns nove aninhos, e aparece uma esfera prateada, bem luminosa, uns, sei lá, não sei quantos metros de distância, e eu fiquei querendo entender o que era aquilo. E, através disso, eu fiquei tão emocionada, tão interessada, quem estaria ali naquela nave, não sabia bem o que era, uma esfera prateada, que praticamente parecia que estava estática. Ela não se mexia. E só brilhava, desligava. E eu fiquei por muito tempo, ao ponto de entrar em uma espécie de, não sei se de trânsito, de samadhi, de um estado realmente alterado de consciência, eu pedi para que esses seres se comunicassem comigo. Quem está aí? Quem está tripulando essa nave? E, nesse momento, eu, sem saber nada sobre telepatia, nem sobre energias, nem sobre nada de extraterrestres, esses seres eram um casal, se apresentaram para mim, e, de alguma forma, eu fui projetada a nave deles, acredito que foi uma projeção mental, mas eu estava nitidamente na frente deles, assim como estou na frente de vocês dois, e eram um casal. E eu, na minha inocência, perguntei para eles, como que vocês se comunicam, como vocês se expressam. Eu queria saber, e extremamente amorosos, como quem realmente vê uma criança em êxtase, apenas começaram a emanar uma energia muito amorosa de seu peito, e eu comecei a sentir essa energia chegando em mim, e entendi que isso era uma forma de comunicação além das palavras. Daí eu senti muito amor, muita paz, muita gratidão, estava em êxtase. E, naquele momento, foi a minha primeira experiência com esses seres, sem entender absolutamente nada. Eu lembro que, na época, até saiu, em algum programa de TV, que tinha poucos, que, ah, talvez tenha sido, porque ficou muito tempo parado, lá em Buenos Aires, mas numa região mais rural, escovar, e ficou muito tempo, acho que meio dia, ficou aquela esfera parada no céu. e aí falaram que talvez seria um balô meteorológico, mas ninguém explicou nada. Quando eu fui lá em casa, ah, venham ver e tal, muitas pessoas, assim, não deram bola, não quiseram, não quiseram, enfim, não quiseram sair. E eu fiquei com essa experiência marcada, na minha infância, uau, existem seres de outras, né, de outros planetas, de outros lugares, e que eles se comunicam através de energias. Então, isso me fez ir atrás, também, do conhecimento mais esotérico, eu comecei também a ter experiências, e eu tive uma primeira projeção astral, onde eu me vi fora do corpo, chegando no meu quarto, eu já tinha uns 10 anos, e eu me vi deitada, e também entrei numa espécie de pânico, meu Deus, morri! E então, essas experiências me levaram a procurar, e a ir atrás, do que está acontecendo, do que existe, né, fora da Terra, e o que existe enquanto a gente está também dormindo. E aí comecei a estudar alguns livros de espiritualistas, sobre yoga, os primeiros livros que eu tive conhecimento de espiritualidade, foi do Lobson Rampa, e através dessas leituras, eu comecei a explorar esse mundo energético, e a sentir que eu não era apenas um corpo físico, e uma mente. Mas todo mudou, assim, resumindo a história, tudo mudou na minha vida, quando eu tive uma experiência de projeção astral também, já com os 20 aninhos, 20, 21 aninhos, onde, naquele momento, eu estava vivendo um período de grande tristeza mesmo, de uma espécie de depressão. e naquela noite, eu já estava fazendo, né, minha meditação, sempre pedindo, né, auxílio, e naquela noite, eu fui auxiliada numa projeção astral. Foi com o mestre Saibhava, e a mestra Indra Devi, uma grande mestra de yoga, e eu estava, assim, eu lembro que na minha projeção, eu estava caindo, me sentia caindo, como se estivesse me afundando num buraco, e eu pedindo ajuda. E nessa projeção, eles vieram me dar a mão, me deram as mãos, e me puxaram. Ali, né, a partir desse momento, eles me acolheram, me aconselharam, me trataram energeticamente, eu acredito, e no outro dia, eu realmente senti, quando acordei, que estava renascida, como se estivesse, realmente, voltado a ser eu. E, a partir daí, eu continuei com meus estudos, concluí, nesse momento, minha formação em yoga, hoje em dia, também sou formada em yoga, dou aulas de yoga, tenho curso de formação de meditação, formação de professores de yoga, e dentro da academia das projeções, junto com os contatos extraterrestres, a gente consegue trazer essa questão da espiritualidade com o contato, onde a gente realmente resgata, resgata a nossa essência, a nossa missão, graças também, a toda essa bagagem, que te traz, o autoconhecimento.